Fui atrás do que eu estou Já sou belo, já sou amor e eu não creio E tudo acabou, tenho muito pra te dar Estou no meu olhar tão sincero Vem viver comigo do que eu sempre quis Pois fazer pelos estratos, fico o melhor do amor E estou longe pra buscar, alcança o Brasil pra te esvazer As estrelas do céu, de status do anel A péssima somar Tente me compreender Só terei tanto prazer Explode comigo, mãozinha lá no céu, agora vai! Sigo de você, tiro teu calor Tua companhia Quando você chegar, quero te mostrar minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Sigo de você, tiro teu calor Tua companhia Quando você chegar, quero te mostrar minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Foi atrás do que eu estou Não quero o nosso amor E eu não creio E tudo acabou, tenho muito pra te dar Estou no meu olhar tão sincero Vem viver comigo O que eu sempre quis Foi fazer pelos estratos, fico o melhor do amor E vou longe pra buscar, alcança o Brasil pra te esvazer As estrelas do céu, de status do anel Até as ondas do mar Até as ondas do mar Tente me compreender Sai do chão, galera Explode, mãozinha lá no céu, agora! Oh, oh! Sigo de você, tiro teu calor Tua companhia Quando você chegar, quero te mostrar minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Viva! Sigo de você, tiro teu calor Tua companhia Quando você chegar, quero te mostrar minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Viva! Viva! Tudo que eu sempre quis Foi fazer pelos estratos e o melhor do amor Então vou longe pra buscar, alcança o Brasil pra te esvazer As estrelas do céu, de status do anel Até as ondas do mar Tente me compreender Em inverno velho Tente me compreender Tente me compreender Ah, oh, oh! Se você chegar, quero focar a tua alegria Aí meu coração vai poder sossegar E já!